Uma me engana, a outra fala que me ama Uma é europeia, a outra é sul-americana Uma bola um beck enquanto a outra me ama, 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 ama Duas na minha cama É que nóis tá chutando Humildade no caminho é fato Tô jet com o tal do cavalo Bate e volta todo mal olhado Se eu tô calor e a morena chaveado Olá, pessoal, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, certo? GTA 5 Vida Real, então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito E ativa seu sininho, rapaziada, pra não tá perdendo nada, demorou? Me segue lá no Instagram, que é NoteOficialYT Mesma foto do canal, fechou, rapa? NoteOficialYT Me segue lá e é nóis, fechou? Deixa seu comentário, hashtag VidaReal, hashtag GTA Que é muito importante seu comentário também, como like, rapa Deixa o like e comentário pra ajudar a divulgação dos vídeos, fechou? E, rapaziada, tô indo aqui em casa Comprei uma start pra rifar pra vocês Certo? Não é a minha Comprei uma outra, chegando lá eu vou mostrar pra vocês Toma E, rapa, comprei uma start Então acompanha o vídeo aí que eu vou falar como que você vai participar dessa rifa Desse sorteio, né? Eu vou falar uma rifa aqui Mas, na verdade, é um sorteio, fechou? Então, mano, chegando ali em casa eu vou mostrar pra vocês Em marcha, mano A garagem de casa tá, mano Parece uma concessionária, a garagem de casa, rapaziada Tanto carro e moto que tem lá Tanta moto, né? Parece uma concessionária de moto Carro só tem minha saveira Meu pai nem fica muito lá, que ele trampa E é isso, rapa Vou, mano, chegando lá Vou explicar pra vocês como você vai participar do sorteio Como que faz Beleza? Você vai ter a chance de ganhar ela aí Vou sortear ao vivo Vou abrir uma live uma semaninha Pra você tá participando aí Certo? Vamos subir pra goma Que a bichona tá lá Vim ali pegar os últimos documentos dela E, mano Vai ser o seguinte Se o cara tiver o GTA V Eu vou mandar ele entrar no servidor E eu vou levar na casa dele a moto Beleza? Eu mesmo vou levar pra ele Então, rapa Vai ser da hora Fechou? Vamos levar a moto pro ganhador Então, mano Vai ser da hora Então, participe da rifa aí, rapaziada Chegando aqui em casa já Eu mostro pra vocês como que a bichona Tá, mano Vou entrar até aqui por trás Porque a minha garagem tá Deixar a startzona aqui Essa daqui, Rafa Essa daqui eu não rifo nem Se me der um milhão Essa daqui eu não vendo, rapa Tá com nós Mano, se liga minha garagem É nosso start O bode A XR Se pá, a próxima minha rifa vai ser dessa, rapa XRão Tô pensando em montar a rali Depois marcha Tchau Vai ser rifada Saverona A start Ó, se liga, rapa Olha que start linda, mano Tá com as pé de galinha já montada Certo? Retro de F E o Roletom do Coroa Tá ligado Vou tirar a start ali pra Pra fora Pra vocês verem Vou dar uma volta com ela aqui na quebrada, mano Pra vocês verem que a bicha tá Zero, rapa Não bate o motor Não faz nada, mano Ó Startzona Boa pra dar uns graus Que fala Não vou ficar tumultuando muito, mano Se pá Vou tirar a traseira dela nesse vídeo aqui Pra vocês verem Como que ela fica de chavada, mano Dá uma voltinha aqui na quebrada mesmo Toma Startzona, rapaziada Pelo Mano, é diferença em pinacas raiadas e as pé de galinha, rapaziada As pé de galinha, elas jogam muito, mano Eu vou desmontar a traseira dessa moto aqui pra vocês verem como fica, mano Vou te chavar ela e eu já volto com vocês pra vocês verem, rapaziada Aí, rapaziada Pega a visão Desmontei a traseira A bichona como tá Sem traseira E, rapaziada, é o seguinte, mano Pra você participar dessa rifa, desse sorteio Você vai me seguir lá no Instagram Que é NoteOficialYT Vai estar na descrição Ou digita lá NoteOficialYT Mesma foto do canal Não tem erro Você vai me seguir lá no Insta, rapaziada E vai comentar na foto que eu vou postar da Start Que vai estar aparecendo aí na tela Essa foto aí Firmeza Vai estar nessa foto Você vai comentar Ou marcar um amigo Não sei Comenta com que coisa Marca um amigo Ou só comenta, rapaziada Que você já vai estar participando do sorteio Curtiu a foto Me seguiu no Insta Comentou Você já tá participando Hoje é dia Vou postar o vídeo dia 15 Dia 21, rapaziada Vou fazer esse sorteio Deixa eu ver o calendário aqui rapidão Deixa eu ver se é isso mesmo Hoje é dia 15, né? Que eu vou estar postando o vídeo Dia 21, rapaz Isso mesmo Na quarta Não Dia 23 no sábado, rapaziada Vou deixar até sábado que vem pra vocês Participar aí Dia 23 no sábado Eu vou fazer o sorteio ao vivo com vocês Então me segue no Insta Curtiu a foto E comentou Você já vai estar participando Fechou? Falando agora fora do vídeo real Tenho que arrumar os bugzinhos nela Já vou arrumando durante a semana Tá vendo a seta aqui, ó Que tá flutuando sem a traseira Vou arrumar pra tirar a traseira Já tirar ela Firmeza? Então pode ficar despreocupado Isso aqui eu já vou arrumar É... Mano, não tem mais nada Só arrumar esse bugzinho dela Extra, rapaz Agora falando fora do vídeo real Vamos montar aqui na moto Extra Vocês vão vir aqui no Extra, certo? Quem não sabe Ela vai vir Desse jeito assim, ó Quando você baixar ela Pra quem ganhava ou passava Vem desse jeito Vocês vão vir em Spoiler Vai colocar o tanque Em Extra, rapaz Vou mostrar os Extra com vocês Extra 1 Pezinho Firmeza? Extra 2 Retrovisor Extra 3 A traseira Extra 4 Que é a seta Mas não tá funcionando Vou pôr pra tirar no Extra E o Extra 7 Que é o capacete, ó O Samarino Fechou, rapaziada? Então é isso, mano Me segue lá no Instagram Comenta na foto E curte a foto Você vai estar participando Do sorteio da Start Fechou, rapaziada? E quem ganhar Tiver o GTA V, mano Já entra no meu servidor Que vai ser no dia, mano Ganhou a moto Vou gravar e não levar a moto Pro ganhador, beleza? Se você tiver o 5M aí O GTA Eu vou levar pra você a moto Vai ser um bagulho bem da hora Então, mano Participa aí, rapaziada Pode ser você Se você quer gravar comigo Essa é a sua chance Vai que você ganha Eu levo a moto pra você E é nóis, fechou? Quer ganhar também? Vou passar os E3D na moto Você faz o que quiser Você faz Pode mudar retrovisor Roda Motor Faz o que você quiser Vou passar os E3D pra você E mais uma coisa, mano Ganhou a moto, rapaziada Não vaza a moto, mano Fica só pra você Começar a vazar a moto Eu não vou mais fazer Firmeza, rapaz Vou começar a liberar As motos pra vocês também Então Isso tudo em breve no canal Novidade pra vocês Vou começar a liberar a moto E é nóis, rapaziada Vou fechando esse vídeo aqui Finalizando esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Participa da rifa aí E é nóis, rapaziada Valeu Falou Fica com Deus, todo mundo Participa Me lembrando Me sigam no Instagram Curtiu a foto Comentou Já tá participando Fechou? Não precisa pagar nada Tudo de graça E é nóis Valeu Falou Até pra vocês No vídeo Fui Tchau 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 Tchau